Produção, nesse ângulo eu fico sem pescoço, vem cá. Mostra pra todo mundo o meu look que está aqui. Então, vamos lá. Produção, só não mostra o meu glúteo, por favor. Oi, hoje eu vou assistir o jogo do Brasil. É a minha primeira copa. E vocês vão comigo, gente! Ai, eu me desconcentro com essa almofada de tão fofa que ela é. Não é, gente? Olha. Ficam as minhas redes sociais aqui embaixo. Agora vamos para o vídeo de verdade. Tati! Oi! Vamos ganhar? Não. Vambora, vambora, produção. Me dá a bubuzela que está ali, ali em cima. Um, dois, três e já. Tô pronta, galera. Olha que roupa linda. Ai, tomara que a gente não perca de 7 a 1. Ainda bem que não é Alemanha hoje, né? Hoje estou usando um sapatinho bem básico, com uma saia e uma blusa do Brasil. Vocês estão conseguindo ver, gente? Brasil. Arrasei, né? Nossa, eu amei a decoração deste shopping. Tá linda, não tá, produção? A galera está toda ali, gente. Vamos lá conquistar o Hexa, que ele é nosso. Vem pertinho, produção. Não, muito perto não, né? Vai pra trás, vai pra trás. Já vai começar o jogo. Olha o Neymar. Nossa, tá bonito, né? Quer dizer, tá feio. Meu pai tá aí, gente? Gente, essa é a minha avó. Linda, né? Brasil. Agora eu vou mostrar a minha mãe. Essa é a minha mãe Joyce. Esse é o meu tio Di. Essa é o meu tio Jaque. Aquele ali é meu avô, só que eu não vou mostrar, não, gente. Que ele tá prestando atenção no jogo. Vai, Brasil! Meu Deus, eu fico muito nervosa com os jogos. Grudou no meu dente, cara. O que eu faço? Vou disfarçar. Oh, meu Deus, agora o Neymar vai jogar pro gol, gente. Vai, Neymar! Eu não quero nem ver. Tô nervosa. Já comi todas as minhas unhas. Você gol, você gol. Em 3, 2, 1. Foi gol, mãe. Tira rápido, vai. Tá bom, tá bom. Hora do intervalo. Eu que vou pagar o almoço agora, galera. Hum, que delícia. Pode encher o prato, mamãe. Somos do tamanho do sonho que queremos ver. Um drible que ninguém pode prever. Uma emoção que nos resume. Uma paixão que nos une. Um Brasil que podemos ser. Gente, o Brasil tá perdendo, tá ganhando. Eu tô entendendo um dado pra acontecer. Desculpa. Gol! Ai, não foi. Caramba. O Brasil não se mexe, gente. Já tô ficando nervosa. Vai, Brasil. Agora, agora. Caraca! Não foi dessa vez, gente? Agora é o momento da decisão. Estão nos seus pés. Não vamos desistir. Vai! Desiste. Deu um empate, gente. Mas no próximo jogo, o Brasil ganha, né? Eu acho. Essa vai pra Suíça. É... Fiquei brava com vocês. Me dá logo esse troféu e podem ir embora. E eu também estou indo embora, gente. Agora eu vou fazer um show. Assistam aí. Tchau! Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a nossa seleção. Brasil! E provar Que dessa vez Vai ser diferente Pois quando a gente decide jogar o mesmo jogo Ninguém consegue parar a gente Eu vejo um Brasil só Que luta com garra Pra ser cada dia um pouco melhor Mostra a tua força, Brasil E amar o amor na chuteira Ai, meu Deus! Será que eu me mario? Que a paixão da massa inteira Vai junto com você, Brasil E o amor na chuteira